Música Um software facilita o uso de computadores por pessoas com deficiência. A ideia é trazer a inclusão digital para perto da população. Em Guarulhos, no estado de São Paulo, o sistema é utilizado por cerca de 22 mil usuários da prefeitura, através dos centros de inclusão digital. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. Música Reginaldo não desgruda os olhos do computador. O jovem tem transtorno do espectro do autismo e encontrou um aplicativo que ajuda a desenvolver as habilidades dele e outros amigos que também têm o transtorno. Música E através dessas comunicações não verbais que a gente faz de cores, visualização, que fica fácil deles se comunicar com a gente. Essa é apenas uma das soluções do Guarulhos. O sistema operacional é uma ferramenta pública, livre e gratuita, desenvolvida pela prefeitura de Guarulhos. A ideia do Guarulhos foi desenvolver internamente, onde a gente conseguiu reduzir um custo elevado na contratação de software. A gente usa hoje para a população em todos os nossos telecentros da cidade, 28 telecentros, a gente usa o Guarulhos. E dentro da prefeitura, como corporativo, a gente usa 25% da nossa base de funcionários corporativos que estão usando o Guarulhos hoje. Além do acesso aos aplicativos tradicionais, o software Guarulhos também promove a inclusão de pessoas com deficiência, tetraplégicos e portadores do transtorno do espectro do autismo. Um dos aplicativos disponíveis no Guarulhos é o Eviacan, que permite que tetraplégicos possam utilizar o computador apenas com o movimento da cabeça. É possível executar uma série de comandos, como navegar na internet, fazer planilhas ou abrir pastas no computador. São soluções de tecnologia que tornam o mundo digital mais próximo da vida das pessoas. São mais de 14 mil acessos mensais só nos telecentros comunitários da cidade. E o software também promove economia na administração pública. A gente vem trabalhando muito esse projeto da cidade do saber, a cidade do conhecimento. Fazer com que tudo que é nova tecnologia não fique restrito ao número pequeno de pessoas. Que isso possa chegar a qualquer cidadão, possa chegar ao jovem, possa chegar à dona de casa. Então, através da nossa rede de telecentros, essa ferramenta hoje está disponibilizada praticamente na cidade inteira. A própria prefeitura passou a economizar, porque com a implantação do nosso sistema Guarulhos, a prefeitura deixou de pagar softwares particulares, a prefeitura deixou de gastar dinheiro em áreas que a gente poderia, através da inteligência, através dos instrumentos que nós criamos, poder baratear esse custo na prefeitura. Então, hoje, o município de Guarulhos está economizando recursos que antes iam para a mão de outras empresas e que hoje, com esse recurso, nós podemos investir para, cada vez mais, fazer com que essa ferramenta, esse instrumento pudesse chegar a qualquer canto da nossa cidade. O Guarulhos e outros 66 programas estão disponíveis no Portal do Software Público Brasileiro. O portal já conta com mais de 170 mil usuários e 500 prestadores de serviço. Qualquer pessoa ou entidade pública ou privada pode se cadastrar no site e utilizar os recursos disponíveis. O projeto 4CMBR faz parte do portal e busca integrar soluções de informática entre os municípios brasileiros. Esse portal pode ser acessado desde o estudante na universidade, que pode estar entrando lá com o desejo de conhecer um pouco alguma linguagem de programação e como ele pode ver isso na prática, porque, tendo acesso ao código-fonte, o estudante pode, por exemplo, saber como funciona uma rotina ou não, pegar uma parte ou um trecho do código e desenvolver uma coisa nova e passando até mesmo por entes públicos que tenham necessidade de estar utilizando uma ferramenta que está disponível lá para eles. Então, eles podem estar se logando, eles podem estar fazendo o download, que é recebendo aquele arquivo da aplicação inteira e implantando dentro do seu município, com a ajuda de um prestador de serviços ou por conta própria, caso ele tenha uma equipe que entenda de levantar um banco de dados ou um servidor, por exemplo, dentro da própria prefeitura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho